Olá pessoal, quarta-feira, vou continuar o que eu falei na segunda-feira É o seguinte, hoje é Tico Peltão, a pesca porque é muita gente Mas eu quero deixar bem claro que eu vou continuar falando durante esse tempo aí Desses canais, desses amigos que estão sempre na minha live Só que eu vou, ao invés de eu fazer, como eu estou fazendo agora, vários Vou falar no máximo dois por cada vídeo Vou ficar sempre comentando o trabalhinho deles, como é que está sendo desenvolvido Desenvolvendo o canal desses meus amigos Espero que vocês vão lá no canal deles e deixem um joinha e um comentário Vim por Wilson Sampaio Eu vou para a vinheta e depois a gente volta Roda a vinheta Bom, vou falar primeiro de poesias e variedades Um rapaz que vem me acompanhando já há algum tempo, também acompanho ele E o irmão dele, o Sertão Vlog, lá da cidade de Floresta, em Pernambuco E ele faz um trabalho mostrando exatamente o Sertão de Pernambuco Canal da Lauri Essa é sensacional, a Lauri, uma pessoa bem simples, bem legal E tem também o canal do Johnny Breves, que já se apresentou na minha live Fez um show sensacional para os amigos, não é isso? A Mary Cardoso, com sua risada e o cafezinho o tempo todo Nunca vi uma pessoa para tomar tanto café como a Mary Cardoso Um outro muito interessante, o Roberto Dida, que vai participar brevemente da minha live Esse também não sai das minhas lives Quer aprender? São pessoas inteiras Todas essas pessoas, gente, estão na minha live sempre procurando aprender Para melhorar o seu cantinho O Roberto Dida não é diferente, está sempre nas minhas lives E o Movesidade, esse é show de bola Faz umas lives sensacionais Já fez alguns vídeos também muito bacanas, receitas diferentes Uma coleção de brinquedos inigualáveis Tem várias coleções Um autorama, um negócio de carrinho de corrida O cara é show E ele já foi o primeiro cara que eu vi a fazer uma live debaixo de chuva Debaixo de chuva Já fez a tag dos pés É louco, muito doido esse homem O Movesidade, o Ed Movesidade Valeu, meu querido Você é fera Estou sentindo sua falta Ele está com problema na internet Mas logo, logo vai estar com a gente de volta Sem deixar de falar aqui Do Poesia e Variedade Do Sertão Vlog Da Socorro Santos Socorro Santos Que eu digo que ela é minha madrinha Socorro, não esqueci de você não Vai ter mais gente Eu vou estar falando de mais gente Mas a princípio A partir provavelmente da semana Se não for na semana que vem Mas na próxima semana Eu vou estar falando individualmente desses canais É uma singela homenagem Que eu estou fazendo a todos vocês Até o domingo Que é o aniversário do papai aqui Certo? 58 primaveras E eu conto com vocês Domingo Às 18 horas Na minha Na sua Na nossa live Como diz o meu amigo Tupá Certo? Não esqueçam Vou ficando por aqui Quem gostou Deixa o like O like é importante pra gente O comentário é mais ainda Muito mais importante do que o like Deixa um comentário Não esqueçam De quem caiu do céu Por um acaso De paraquedas Como disse o tio Pedro Assinala o sininho de notificações E se inscreve no cantinho Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Um suspiro dobrado Um amor sem fim Fui!